Boa noite a todos, é um prazer retornar às sessões da Sobed, Rio. Não encaro como uma sessão ou uma reunião de despedida, na verdade, acho que é uma continuidade de um trabalho que começou lá atrás com a Beth, depois eu e agora o Miguel. Vou falar rapidamente, porque eu prometi para o Júlio que eu vou fazer um vídeo para divulgar para todo mundo. Eu fiz algumas coisas que eu já conversei com o Júlio, uma das coisas é a gente mostrar quanto é gerir a Sobed, ou seja, mostrar custo, que as pessoas não têm ideia do que é a gente administrar uma sociedade. Já passei isso para o Miguel, algumas coisas que são importantes. Todo banco faz isso e as sociedades não mostram o que entra, o que gasta, o que é necessário. Então, rapidamente, o que eu gostaria de falar é um agradecimento imenso a todo mundo. Hoje eu sinto que a Sobed voltou a ser uma Sobed amiga, uma Sobed companheira, uma Sobed... Graças a vocês, que foram a todas as sessões, que deram força, ou seja, acho que foi uma gestão bem bacana, uma gestão legal. Me sinto feliz de ter participado e algumas pessoas talvez não saibam, mas alguns saibem, como a Ana, Afonso. Eu quis ser presidente da Sobed, entendeu? Era um objetivo, era uma coisa que eu queria, porque eu achei que a gente pode ajudar a sociedade. E é o que eu conversei muito com o Miguel. Na verdade, a gente tem que ajudar a sociedade. A gente tem que fazer parte da sociedade. Infelizmente, hoje, uma das pessoas que eu mais ia agradecer, que é a Rosânia, que é a nossa secretária. Junto comigo, hoje a gente entrega a Sobed Rio com um superávit de mais de 130 mil reais. Sem dívida, sem nada. Acho que isso é uma coisa muito, muito importante. A Rosânia é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa encantadora. Inclusive, eu acho que ela tem que se candidatar a ser presidente, depois do Miguel. Acho que é uma pessoa muito, muito bacana. Lógico, eu não vou agradecer todo mundo, mas algumas pessoas em especial, a Rosânia é uma, Ana Zucra é outra pessoa fantástica, maravilhosa, que me ajudou, que me apoiou. O Afonso, ex-presidente, que acreditaram e confiaram em mim. E falando sobre isso, isso foi um dos motivos da minha escolha, talvez como a minha penúltima, de escolher o Diogo. O Diogo foi uma escolha minha pessoal. Eu quis trazer ele. Eu conheço ele desde a residência, tivemos IRCARD junto, Coreia. E eu vejo o que espero que ele vai sofrer, lógico, o que eu sofri. Ser filho de endoscopista, importante, professor, e nos julgarem. Então, hoje o Diogo, quando ele der essa aula, ele vai estar representando tudo de bom. Do que nós representamos, do que nós fizemos. Muita gente criticou, deu querer. Não vou dizer nomes, que isso não venha a pena, mas... Então, Diogo, muito obrigado por você ter aceitado. Foi com muito carinho que eu queria que você desse essa aula para a gente aqui na Sobéia de Rio. Júlio, agradecer o Júlio, que é uma pessoa que me aturava domingo, sábado, com as minhas ideias. E dizer para essa geração nova que está chegando aí, Miguel, Guilherme, Paula, Felipe, vocês são o futuro, não são o futuro, vocês são o presente. Não desejo sorte, porque sorte eu acho que a gente não precisa. A gente precisa de trabalho. A gerir a Sobéia foi o que eu fiz. Ganhei cabelo branco, trabalhei dois anos sem cansar. Eu, Ana, Rosânia, Denise, Laura. Nós trabalhamos incansavelmente desde a Bete para a gente tentar resgatar uma Sobéia. Faltam 30 segundos para eu acabar. Falei que ia falar cinco minutos. Uma Sobéia de que eu sinto hoje, que é uma Sobéia de Rio renovada. Uma Sobéia de Rio amiga. Eu acho que isso é uma das coisas que eu fico mais feliz. Ana, não tenho como te agradecer. Afonso também, Narciso, pessoas que sempre foram. Feldman, que sempre foi, que eu liguei. E uma história legal, que eu fico feliz hoje, do Miguel estar me substituindo, que quando eu assumi, ele foi uma das pessoas que eu liguei. E outras pessoas eu liguei. E ele topou. Nós não éramos amigos, não éramos conhecidos. Ele topou fazer um curso de Spyglass em Petrópolis, que foi o marco inicial da minha gestão. Então, eu só tenho a agradecer a todo mundo. Muito obrigado por tudo. Fleuber também foi uma escolha que eu pedi para ir. Mas muito, muito obrigado, Diogo, por ter aceitado. Ana, por ter me apoiado. Afonso e tudo mais. Paulo e tudo mais. Vamos lá, Miguel. Muito obrigado. Eu tenho certeza que a Sobéia de Rio está nas mãos excelentes. Vocês não vão precisar fazer nada. Vocês são jovens, são brilhantes endoscopistas, brilhantes administradores. Eu não era um bom administrador. Eu era uma pessoa que gostava de trabalhar. Tive que aprender a ser uma administração diferente. A Geórgia. Não vou esquecer de agradecer a Geórgia. A Geórgia é uma pessoa. Júlia, eu esqueci o nome da pessoa que trabalha com você, que também é ótima. Perdão. Manda um beijão para ela também. Vanessa? Vanessa. Vanessa também. Que me ajudou a fazer do Dia dos Pais, que eu achei que foi uma coisa bem bacana, coisas bem legais. E sejam bem-vindos. A Sobéia é nossa. Eu sempre falei isso na minha gestão. A Sobéia não é do presidente, nem nada. A Sobéia é inteiramente nossa. E muito, muito obrigado. Boa noite. Miguel, todo seu. Senão eu vou chorar. Obrigado, meu amigo. Pessoal, boa noite. Eu vou dizer que é muito gratificante e emocionante estar aqui nesse momento. Eu tenho um carinho muito grande com a Sobéia. Vou dizer que nesse momento eu estou emocionado de poder dar sequência nessa gestão que foi a gestão do Djalma. Me senti, me senti não, ajudei e fiz parte dela de alguma maneira desde esse curso aí que o Djalma falou, que a gente sentou aqui no Museu Imperial e conversou, trocou ideia e daí surgiu eu, ele e João Marcos, que é um outro colega aqui de Petrópolis. E dentro do possível eu fui participando da parte da Comissão Científica. A gente foi conversando até que surgiu essa oportunidade. e é um prazer e uma honra poder estar aqui. Tenho essa missão aí de dar sequência. Como diz o Djalma, a Sobéia não é do presidente, é da gente, de todo mundo. Fico muito feliz de ter ao meu lado não só o próprio Djalma, como pessoas experientes na Sobéia, a Rosânia, como ele falou, a Nazúcaro, que é minha guru desde a época que eu fazia minha formação de endoscopia lá no Ipanema. E ter o pessoal mais novo, que eu acho que vai dar, vai junto com a gente, dar sequência nisso aí. Agradecer a confiança dos amigos soberedianos que votaram na gente. Acho que foi um processo eleitoral eletrônico bem legal. Acho que é bastante interessante. Esqueci de falar isso, Miguel. E agradecer a todo mundo que participou. E, assim, me sinto mais honrado ainda de poder começar a gestão numa noite como essa. Um tema tão interessante, com uma mesa tão rica. É um tema que eu, pessoalmente, gosto muito, acho muito interessante. Faço, não tenho experiência, nem chego nem perto da experiência dos nossos palestrantes, mas, devagarinho, a gente vai fazendo alguma coisa aqui. Então, é isso. Dizer que eu estou muito feliz de poder estar aqui, muito honrado. E agradecer a todo mundo que confiou em mim para poder dar sequência nesse trabalho. Principalmente o Djalma, que foi o cara que começou isso aí. E aí, como ele falou, desde a Beth, que foi também minha professora lá no Ipanema. Bom, vamos começar aqui. Acho que a gente pode começar a nossa sessão. Vamos ter o prazer de ter o Diogo. Doutor Diogo Turiano e Ornode Moura. Médico do Serviço de Endoscopia Gastrointestinal do Hospital das Clínicas da USP. Mestre doutor em gastroenterologia pela USP. E tem um pós-doutorado no Harvard Medical School. Doutor Diogo vai falar um pouquinho pra gente sobre a terapia endoscópica vácuo no trato gastrointestinal. Vamos ter como moderadores o doutor Guilherme Falcão, que é médico endoscopista e responsável técnico no Hospital Ferreira Machado. Responsável pelo Serviço de Endoscopia de Diretiva Avançada da Sociedade Portuguesa de Beneficência de Campos. E professor convidado da Faculdade de Medicina de Campos. E, mais do que isso, aceitou nosso convite pra vir com a gente na diretoria, nosso secretário aí. Doutor Flau Bersena, que é médico assistente do Serviço de Endoscopia Gastrointestinal do Hospital Universitário Anófio Lopes, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E eu não posso deixar de pontuar a presença ilustre, na minha opinião, uma pessoa que eu já conhecia previamente, que é o doutor Eduardo Arnold Moura, que é diretor do Serviço de Endoscopia Gastrointestinal e Bronco-Isofagoscopia do Hospital das Clínicas da USP. Tem mestrado pelo Instituto Brasileiro, Instituto de Estudo e Pesquisa de Gastrointestinal e Doutorado e Livro de Docência pela Faculdade de Medicina da USP. E agora também é meu parceiro aí como presidente da Estadual São Paulo. Bem-vindo a todos. O Diogo vai começar fazendo a palestra dele, a gente quer fazer uma coisa bastante interativa. O que eu vou pedir é pra se manter os microfones desligados e as perguntas sejam feitas via chat e a gente vai passando pro Diogo e pros moderadores. Diogo, obrigado amigo, obrigado por aceitar o convite, obrigado por estar aqui com a gente, obrigado por habilhantar minha primeira participação aí como presidente da Sober de Rio. Bem-vindo. Bom, primeiramente eu agradeço o convite, né, agradecer ao Djalma. Realmente a gente tem se falado já faz uns seis meses, até antes da pandemia, de fazer essa apresentação aí no Rio. Infelizmente a pandemia acabou atrapalhando, mas veio numa boa hora também. Esse é o início de gestão, então desejar aí boa sorte, bastante trabalho pra vocês. Então a gente vai falar um pouquinho da terapia endoscópica vácuo, né, no trato gastrointestinal. A gente vai fazer uma apresentação mais leve, né, com bastante caso clínico. E como o Miguel disse, durante a apresentação, se alguém tiver alguma dúvida, num caso específico e quiser discutir, a gente pode fazer isso sem nenhum problema. Então a gente vai falar um pouquinho do conceito do vácuo, os mecanismos de ações do vácuo, as indicações e contraindicações, as técnicas e o preparo do dispositivo, né, como é que a gente faz o vácuo. Muita gente tem o desejo de fazer, mas não sabe como montar o dispositivo. A gente vai falar um pouquinho dos resultados da literatura, pra ver se realmente o vácuo funciona. e vamos encerrar a apresentação, concluindo tudo o que a gente discutiu e obviamente abrindo pra mais perguntas no final. Então o que é a terapia endoscópica vácuo, né? É uma técnica endoscópica que utiliza pressão negativa em um dispositivo endoluminal locado junto ao defeito da parede. Qual que é o mecanismo de ação? Ele causa macro e micro deformidade, o que acaba estimulando a angioneogênese, promovendo o controle de edema, além de fazer a limpeza local, né? O clíris bacteriano. E dessa forma, por meio desses mecanismos de ação, acaba promovendo uma cicatrização mais rápida. Então, eu já disse dos mecanismos de ação, né? Esses mecanismos de ação, eles são bastante similares ao vácuo que a gente faz na ferida abdominal, né? O pessoal da cirurgia plástica faz muito em pacientes queimados, pacientes com pé diabético. Então o mecanismo de ação é exatamente similar, mas a gente está fazendo no trato gastrointestinal. Então quais são as indicações do vácuo, né? Muita gente pensa que só fístula é indicação para o vácuo. E na verdade, né? Não são só as fístulas e as deicências. Muitas vezes uma perfuração no trato gastrointestinal, ela pode ser tratada com o vácuo. As coleções peranastomóticas, o que pra mim, na realidade, é uma das melhores indicações do vácuo é quando você tem uma cavidade. E existem alguns trabalhos recentes falando do uso do vácuo como profilaxia. Então o cirurgião faz uma anastomose mais difícil, acha que vai ter o risco difícil de fazer a profilaxia. Esse último item é o item que mais tem chamado a minha atenção. A gente tem realizado alguns casos, a gente vai mostrar para vocês o quanto isso é eficaz. E obviamente a indicação tem que ser acessível por endoscopia, senão a gente não consegue locar essa ação. Sobre o vácuo, o que a gente precisa saber é como o tratamento endoscópico de qualquer fístula. Quanto antes a gente intervir, melhor. Então a literatura diz mais ou menos seis semanas. Até seis semanas ele funciona muito bem. Depois disso os resultados já baixam bastante. Um exemplo clássico disso é um trabalho que demonstrou que em menos de três meses do diagnóstico, se você iniciou tratamento endoscópico, você tem 100% de sucesso. E quando você demora mais do que três meses, mais do que três semanas, você já baixa para 70%. Então a indicação realmente é aguda. Aquelas fístulas menos de 20 dias, menos de um mês, essas são as que melhores vão responder ao tratamento endoscópico. Seja vácuo ou qualquer outra terapia. E o que a gente tem que saber é que o tratamento endoscópico, ele não precisa ser retardado com medo de causar algum dano. Principalmente porque antigamente a gente fazia com ar. Isso era realmente danoso. Hoje em dia a gente pode fazer sobre a infusão de água, ou a infusão de gel, ou mesmo com CO2. Então esse é um vídeo do Flauber, bem interessante. Então você está vendo essa bexiga sendo insuflada com água. Veja que a pressão, ela se divide em toda a bexiga. Em nenhum momento você tem uma pressão num local específico. Então você vê que a bexiga vai enchendo de maneira uniforme. Entretanto, agora a gente vai mostrar no vídeo, a hora que a gente começa a encher essa bexiga com ar. Veja como ela realmente tem uma força para desbloquear aquela fístula que está bloqueada. Ela vai toda para a parte distal. Então é por isso que a gente não recomenda o uso de ar. Então na foto você vê ali uma tragédia, um pneumo peritônio, pelo uso indevido da técnica. Então contraindicação do vácuo. É difícil a gente falar em contraindicação absoluta. Para mim realmente uma contraindicação absoluta é você ter ali um vaso visível, um paciente que está sangrando no local. Isso pode ser realmente perigoso fazer o vácuo, principalmente se for um vaso grande. Entretanto eu vou mostrar um caso também que a gente usou o vácuo não como hemostasia. O paciente já havia parado de sangrar, mas ele acabou até sendo hemostático. Uma contraindicação na minha opinião é a incapacidade de troca e você não ter uma equipe que saiba manusear o vácuo. Então isso para mim é o mais importante. Não adianta você fazer um procedimento maravilhoso com o vácuo e você não conseguir realizar as trocas no período adequado, você não ter uma equipe que saiba coordenar, então esse vácuo entope, ninguém sabe arrumar. Então esse tipo de coisa tem que tomar bastante cuidado. Outra contraindicação absoluta é a incapacidade de formar o vácuo. Então por exemplo, uma físsula esôfago traqueal, como é que você vai conseguir a pressão negativa? Você não consegue. Então isso é contraindicação do vácuo. As físsulas interocutâneas já são relativas, por quê? Às vezes você faz um curativo bastante compressivo, você consegue essa pressão negativa. Então isso com a experiência acaba funcionando, eu vou mostrar um caso que a gente realizou isso e funcionou. Paciente com estabilidade hemodinâmica, isso é o que a literatura demonstra. Eu na realidade discordo totalmente, eu acho até um paciente com estabilidade, você consegue fazer a endoscopia, acessar a cavidade, fazer a limpeza e colocar o vácuo, esse paciente se recupera muito rapidamente. Então eu não considero isso, apesar da literatura dizer. Desvio de trânsito não é uma contraindicação absoluta, mas realmente existe uma tendência a você ter um pior resultado, uma vez que esse vácuo obstrui toda hora, quando você faz no colo e realmente não funciona legal. Então as técnicas do vácuo, muita gente pergunta, não tem cavidade, dá para fazer o vácuo, não dá para fazer, quando que eu faço cada tipo de vácuo? Então tem duas técnicas, uma é a técnica intraluminal e a outra é a intracavitária. A intraluminal é quando você não tem aquela cavidade, você tem uma fístula, mas já não tem a cavidade. Então para esses casos realmente vale a pena fazer o vácuo intraluminal. Agora sempre que você tiver uma cavidade associada, às vezes o que a gente encontra, você encontra uma fístula de 10 milímetros e você acha que está tudo bem e não faz nada. Na verdade você tem que sempre tentar acessar essa fístula para ver se atrás dela não tem uma cavidade. Eu vou mostrar um outro caso também mais para frente, que isso acontece. Então realmente é importante a gente estudar bem a fístula, compreender, até fazer exame de imagem antes, para fazer o manuseio adequado com o vácuo. Esse artigo que eu coloquei como referência, é um artigo bem interessante que a gente escreveu ano passado, pegando praticamente todos os artigos que tem de vácuo, tem mais de 100 referências. Então para quem tem interesse na técnica, é uma leitura bastante recomendada. Então vamos falar do dispositivo, que aqui no Brasil a gente faz o vácuo low cost. Então eu vou falar um pouquinho de como a gente monta os dispositivos para a gente entender as diferenças entre eles. Então quando a gente fala do vácuo, logo vem na cabeça a esponja, essa esponja de poliuretano. Então o que acontece? Essa esponja, quando a gente vai fazer, o que acontece? Você vai passar um vácuo no trato gastrointestinal alto. O que acontece? Você tem que passar a sonda pelo nariz, removê-la pela boca, prepara a esponja, e aí sim você loca esse sistema. É muito trabalhoso, tem que fazer sempre com o paciente entubado, não é um procedimento simples de fazer, leva bastante tempo. Então é por isso que a gente não gosta muito dessa técnica. E para tentar facilitar uma empresa alemã, a Alemanha é muito famosa pelo vácuo, o LOSC, que é o grande criador do vácuo, ele é alemão, eles criaram a esponja endoscópica, que chama Endesponji. O problema dessa esponja, obviamente aqui no Brasil que a gente vai ter, é o alto custo dessa esponja. Então, por causa dessas limitações que eu acabei de dizer, surgiram esse OpenPore Filme. O que é o OpenPore? O OpenPore, eu não sei se vocês conseguem ver a minha faixa, é como se fosse essa telinha. Isso é o OpenPore Filme. O que acontece com ele? O OpenPore Filme, você vê, ele é bastante fino e ele não adere ao tecido como adere à esponja. Então, a esponja, você tem que trocá-la a cada três a cinco dias e frequentemente você tem muita dificuldade, porque ela acaba grudando no tecido. Quando ela estimula a granulação do tecido, ela mesmo gruda. Ela adere ao tecido e o OpenPore Filme não adere. Além do fato dele ser menor, isso é possível de passar ele diretamente pelo nariz, o que facilita a colocação e está relacionado a menos efeitos adversos. Baseado no OpenPore Filme, o Flauber, que todo mundo conhece, o Flauber do Rio Grande do Norte, de Natal, o que ele fez? Ele criou essa esponja low cost, que é uma esponja que a gente tem utilizado bastante. é como se fosse um OpenPore Filme. Eu vou mostrar para vocês como a gente realiza isso, eu vou mostrar como montar e é um vídeo interessante que depois a gente pode disponibilizar para todo mundo, porque a nossa ideia com o VAC, que eu tenho ajudado o Flauber nessa difusão, é realmente difundir a técnica, beneficiar pacientes. Então, quem tiver interesse no vídeo e realizar o procedimento, a gente está sempre à disposição para auxiliar. Então, esse é o vídeo, esse primeiro vídeo eu montei na sonda Trilumina. Então, eu vou mostrar como é que a gente faz. A gente corta primeiro, isso é um adesivo cirúrgico chamado de Ioban. Depois a gente multiperfura esse Ioban com agulha. Eu uso aquela agulha 30x8, aquela mais grossa. Na parte fenestrada da sonda, na Trilumina, no caso, ou na nasogástrica, na parte de estal fenestrada, a gente enrola meia-gase. E aí, depois que a gente enrolou meia-gase, a gente fixa isso com o Ioban. Depois a gente pode fixar com o fio de nylon ou um fio de algodão. Isso tanto faz. E aí, você tem o aspecto final. Quando está assim, nesse vídeo eu não mostro, mas a gente multiperfura mais uma vez com a agulha. Isso é muito importante. Então, aquela agulhinha rosa 30x8, que ela é cortante, é muito fácil de fazer. Então, multiperfura. E aí, sempre antes de colocar no paciente, a gente realiza o teste numa cuba de água para ver se está realmente funcionando. Então, a sonda trilúmina que eu mostrei para casos de trato gastrointestinal alto, ela é muito interessante quando você deixa o vácuo intraluminal. Por que motivo? Porque você pode alimentar o paciente ao mesmo tempo. Só que a gente começou a perceber no hospital das clínicas, que é onde a gente faz bastante caso de vácuo, que a sonda trilúmina tem um alto custo. Ela custa mais de mil reais, se eu não estou equivocado. E poucos convênios cobrem e nos hospitais públicos a gente não tem. Então, a gente criou essa sonda adaptada. Então, você pega uma sonda nasogástrica de preferência 20, você passa a sonda trilúmina por dentro da nasogástrica, você passa a sonda nasointeral de alimentação pediátrica, que tem de 8 e 12 frentes por dentro da nasogástrica, e aí você tem uma trilúmina. E na parte fenestrada da sonda, onde seria a fenestrada da gástrica, você monta o sistema de vácuo. Então, a gente começou a fazer isso e realmente funciona. É bem barato no procedimento. Vale a pena. Complicações do vácuo. Muita gente tem medo, acha que vai estar com a complicação. O vácuo, na verdade, a gente tem pouquíssimos casos de complicação. Eu, particularmente, nunca tive complicação grave. O desconforto é a principal. Nenhum paciente gosta de ficar com sonda, então é o desconforto de uma sonda. Eu gosto de fazer no vácuo de trato em gás intestinal alto. Eu gosto de fazer com a sonda de 20 frentes, eu começo com ela. Então, realmente incomoda um pouquinho o nariz do paciente. Quando a gente faz o vácuo retal, os pacientes têm dor, bastante desconforto também, vontade de evacuar. E, às vezes, na hora que a gente fixa com o ponto, eu vou mostrar também, o paciente acaba reclamando de dor. E quando o vácuo está muito alto no esôfago, alguns pacientes sentem a pressão negativa e também se queixam. Sangramento. Eu nunca tive sangramento, mas existem dois relatos na literatura mundial de óbito por sangramento maciço em vácuo intracavitário que pegou grandes vasos. E migração da esponja. Com esse novo kit que a gente usa, a gente não tem. Mas com a esponja de poliuretano, aquela esponjinha preta, realmente, às vezes, a esponja acaba aderindo, fica difícil de tirar. A gente teve um caso uma vez no Gastrão que a gente demorou quase uma hora para retirar. Então, era um problema mesmo. O segmento do paciente, isso, para mim, é o essencial. A gente tem que saber quando o vácuo está funcionando. Tem algumas manhas que a gente pode discutir no final. Deixar em aspiração contínua esse vácuo. O débito não é um parâmetro obrigatório. Então, é muito comum quando a gente começa a fazer, o pessoal da enfermagem falar que não está funcionando, não tem débito. Quando, na verdade, às vezes, o seu paciente, no começo tinha débito e depois parou. Por quê? Porque você já colabou aquela coleção, já não tem mais conteúdo necrótico, infectado. Então, ele não tem mais o que aspirar mesmo. Então, isso é comum acontecer. Isso não é um problema necessariamente. E a troca regular é sempre chata. Exige muito da gente endoscopista. Aqui, a gente colocou 3, 5 dias, que é o que a literatura diz por causa do vácuo com a esponja. Com o nosso vácuo adaptado, a gente tem feito trocas de 7 a 10 dias, sem nenhum problema de aderência. Ele não adere. A gente só troca, porque o que acontece? Quando você faz intracavitário, você tem que diminuir do tamanho do vácuo para que a coleção vá se fechando. Então, esse é o motivo da troca. E o acompanhamento multidisciplinar, ele é essencial. A gente acaba cuidando do paciente, mas a gente tem que saber que esse é um paciente que foi operado por um cirurgião. Então, o cirurgião precisa sempre acompanhar junto com a gente. Esse paciente frequentemente está em UTI, está internado com infecto também. Então, obviamente, como tudo na medicina, o multidisciplinar se faz essencial. Agora que a gente discutiu um pouquinho das técnicas, de conceito, eu vou falar um pouquinho dos dados da literatura por órgão e vou mostrar os casos clínicos de cada segmento. Então, eu vou falar de colônia reta, aí eu vou mostrar um pouquinho da literatura do colônia reta e entro num caso clínico. E aí, se forem surgindo dúvidas, a gente pode ir discutindo no meio da apresentação. O Miguel ou o Guilherme podem me interromper. Então, vamos começar com o colônia reta. Então, essa é uma meta-análise sobre o tratamento de resgate com o vácuo para decências de anastomose retal. Então, veja que interessante, 17 estudos, incluindo cavidades de até 6 centímetros, um sucesso clínico de 82%, uma duração de 47 dias e reversão da histomia em 75% dos pacientes, com só 11% de complicação. Então, o que isso mostra para a gente? Que ele é muito efetivo. Essas fístulas, a gente sabe a dificuldade que é tratá-las por outros métodos endoscópicos e o tratamento do reto também tem essa sensação que realmente ele demora mais. O esôfobo responde muito rápido ao vácuo e o reto às vezes acaba demorando um pouquinho mais. Então, 47 dias foi a média de tratamento e os preditores de falha avaliado foram a radioterapia, os pacientes sem histomia e os pacientes que acabaram evoluindo com outras complicações, que é realmente o que a gente encontra na prática clínica. Então, essa revisão sistemática realmente mostra como é o vácuo retal. Esse é um outro estudo que o resultado é bem similar ao da revisão sistemática. Isso aí é para o coto retal, as fístulas de coto retal. Funciona muito bem, 85% de processo clínico e um tempo de duração de 20 minutos do tratamento. E assim como nos outros, como na revisão, o preditor de falha foi a radioterapia prévia. Então, agora eu vou mostrar um casinho. Esse caso a gente apresentou no DDW, era uma paciente de 29 anos com uma história de FAP e essa paciente foi operada, fez a colectomia e acabou tendo essa coleção. e foi solicitado tratamento endoscópico, a gente optou pelo tratamento endoscópico a vácuo. Então, eu vou deixar esse vídeo rodar porque é interessante para a gente ver como monta sem ser na sonda trilúmina. Esse vácuo está sendo montado na sonda nasogástica. Então, mesma coisa, corta o iobã, multiperfura o iobã, a gente pega meia gás, não precisa encher a gás, não é necessário mesmo fazer isso e aí a gente enrola com o iobã. É sempre melhor fazer em até três pessoas, o iobã, ele cola bastante no dedo e fazer de luva é terrível. A gente fez de luva só pelo vídeo mesmo do congresso, mas o ideal é fazer sem luva. E aí, a gente fixa, multiperfura nesse momento, a gente multiperfurou mais uma vez e aí você vê o vácuo bastante funcionante. A gente sempre testa antes de usar. E aí, você vê a paciente com essa fístula, quando a gente adentra a fístula, você vê que tem uma cavidade, bastante debris. a gente faz a colocação do vácuo sem grandes dificuldades. A gente até ajudou nesse caso com a palpação digital. Você vê bastante conteúdo purulento. Essa paciente fez duas sessões com o vácuo dessa maneira. E aí, quando ela retornou da segunda sessão, o tamanho do orifício já era muito pequeno e aí não caberia esse vácuo. Então, a gente fez uma técnica que o pessoal no SESP utiliza muito. depois a gente vai discutir sobre ela. Você pega uma sonda mais grossa de 18 e uma sonda mais fina. Você corta a ponta da sonda de 18, passa de 12 por dentro e você não pode deixar junto as fenestras, porque senão você acaba que faz um vácuo só, colaba e obstrui. Então, você deixa alternadas as fenestras dessas duas sondas. Isso é o ponto principal. Você fixa e aí depois a gente ainda multifura mais uma vez a sonda. Faz o teste também. Sempre a gente faz o teste. Você vê aí bastante funcionante. E esse é o aspecto final dessa sondinha menor. E aí a gente também fez essa troca duas vezes com essa sondinha menor, essa estratégia. E o paciente, você vê aí na tomografia uma resolução completa da coleção. Essa paciente foi de alto depois dos 28 dias de tratamento, sem nenhuma queixa clínica, nenhum achado radiológico. E esse é um resumo de como foi o nosso tratamento. Você vê a fístula diminuindo, você vê o tecido de granulação ali no trajeto, e por fim esse foi o resultado final depois da remoção. Então a fístula fechada e a paciente ficou bem. Esse vídeo a gente foi até premiado, deixou a gente bastante feliz com a medalha de ouro na Copa do Mundo do DDW. Isso pra gente foi muito importante porque realmente a nossa ideia com o tratamento endoscópico com a vácuo é difundir isso ao redor do mundo, principalmente países subdesenvolvidos, onde muitas vezes o custo acaba interferindo no manejo dos pacientes. Esse outro caso é um caso que eu realizei no particular, no hospital privado, uma paciente de 72 anos, múltiplos episódios de diverticulite, ela fez uma hemicolectomia esquerda, foi reabordada por uma fístula colocultânea, a gente não foi informado em nenhum momento sobre isso, fez uma ressecção segmentar de colo, reabordaram a anastomose, que a fístula era da anastomose e deixaram uma heliostomia de proteção, fizeram a anastomose de novo e fizeram a heliostomia de proteção. E essa paciente acabou que depois de 10 dias ela começou a ter saída de secreção porulenta pelo ânus e foi solicitada a colonoscopia. Veja a colonoscopia dessa paciente, você vê um orifício pequeno, ali no lado esquerdo, aqui é o lúmen, e se você não entra no orifício, você nunca vai identificar, então a gente entra no orifício, olha o tamanho da cavidade que a gente encontra, bastante necrose, essa cavidade aí devia ter mais ou menos uns 15 centímetros, uma cavidade enorme, você vê o dreno, esse é o dreno abdominal da paciente e esse é o orifício fistuloso que a gente encontrou. E só para dar sequência, aqui tem um pouquinho de fibrina, está um pouquinho sujo, mas o colon dela estava com a vascularização adequada, não tinha nenhum tipo de isquemia, então a gente optou por fazer o tratamento endoscópico dessa paciente. Então o que eu gosto de fazer é tirar o dreno abdominal, ele não está... Diogo? Como você pode ver, é bastante impressionante, a gente entra pelo reto e sai pelo abdômen da paciente. na sequência, na sequência, a gente faz o tratamento com o vácuo, a gente faz a passagem do vácuo modificado, como a gente já demonstrou para vocês, então o vácuo modificado, olha o tamanho da coleção, deixei o vácuo bem longo e esse é o aspecto final e aqui é como a gente fixa. Essa, no caso, não é uma foto da senhora, essa é até a foto da menina que eu mostrei que a gente publicou no DDW, mas só para ilustrar como eu fixo. Eu gosto de fazer uma bailarina próximo à linha pectina, ali na nádega, e gosto de fixar também com o micropom. Isso é essencial para evitar a migração. Isso aqui é uma imagem na terceira sessão, você lembra do tamanho da cavidade? Veja como a gente vê um tecido já granulando, uma boa resposta ao tratamento. Você pode acompanhar pelas datas, isso aí, a gente trocou essa paciente a cada sete a dez dias, então você vê a boa resposta. E por fim, na quarta sessão, quando a gente aborda a paciente, ela já está com o trajeto todo granulado, então aí a paciente já está excelente, isso aí com certeza já vai fechar, já está granulado. A gente fez um estudo contrastado também para dar uma olhada, então você vê o tamanho que ficou a fístula, bem curta, comparando com o tamanho do aparelho, você vê que essa fístula tem menos de dez milímetros. Então a gente optou por não fazer o vácuo, igual a gente fez naquela menina do HC, eu optei por, a minha opção inicial na realidade era colocar um pigtail, que a paciente não suportava mais o vácuo, uma senhora idosa já estava bem cansada, tentei colocar o pigtail, para ser sincero, o pigtail não cabia na coleção, acabei deixando sem nada e a gente foi feliz na opção, a paciente ficou bem, teve alta depois de três dias sem nenhum sintoma, retornou em três semanas com a gente para fazer o exame e fez a tomografia que demonstrou que a coleção estava resolvida. e aqui a imagem da endoscopia, essa parte hiperemeada era onde eu fiquei injetando contraste antes da foto, acabou batendo e ficou essa hiperemise aí, mas na realidade ela não fica hiperemeada, ela estava totalmente fechada, isso aí é porque a gente jogou contraste para documentar, então realmente foi um tratamento bastante eficaz num caso que a cirurgia já estava totalmente perdida, não tinha mais o que fazer com a senhora. Então, já mostramos... Oi? Oi, Djalma. Essa paciente que você fez, ela já tinha uma ileostomia, caso ela não tivesse, como você ia se conduzir? Você botaria o vácuo, faria colostomia ou ileostomia? Então, entendeu a minha pergunta? Eu entendi, eu entendi. O reto, a gente vai ter sempre esse problema ou colo, em relação a isso, né? Então, caso não tivesse, como você acha que a terapia vácuo, como você falou, na equipe multidisciplinar, como seria a sua abordagem em relação a isso? Para ser sincero, a literatura mostra que é até possível fazer sem a ostomia e os resultados são piores, como eu mostrei na revisão sistemática e metanálise. Então, essa senhora de 76 anos, o paciente chegou para a gente extremamente grave. Então, nessa senhora eu teria indicado uma ileostomia de proteção, mas como ela tinha cavidade, se as pessoas, se o cirurgião fosse contra, eu mesmo assim tentaria o tratamento endoscópico, porque se você observar, o vácuo ele fica o tempo inteiro dentro da cavidade, né? Então, o pouco que ela fosse eliminar de fezes, a gente não ia deixar ela com uma dieta completa, né? Ia deixar esse paciente provavelmente com uma dieta mais líquida. Eu acho que seria possível o tratamento, sim. Eu acho que a gente teria grande chance de sucesso. É que, às vezes, o paciente evacuando, ele acaba perdendo o vácuo, até para o paciente é desconfortável. Se o paciente evacuar, imagina ter que fazer uma higiene com uma sonda via retal durante um mês. Então, eu acho sempre que possível fazer a ileostomia, eu recomendo. uma pergunta aí para você, né, Miguel? Oi, Diogo, deixa eu só te interromper rapidamente. Tem uma pergunta da doutora Paula Lia e ela dizendo que estão começando a usar o vácuo em pediatria com bom resultado e que eles tiveram um caso que era uma fístula antirocutânea e a maior dificuldade foi em manter a pressão negativa. Ela pergunta se vocês usam alguma técnica especial nesses casos de fístula antirocutânea. Então, foi o que eu coloquei como contraindicação relativa, né? Para a fístula antirocutânea, realmente, às vezes, não funciona muito bem. Nesse caso, eu acredito que funcionou bem, a paciente era muito cooperativa, a gente vedou bem o abdômen dela e eu acho que, até por ser uma coleção, a coleção foi colabando. Agora, dependendo do tipo da fístula antirocutânea que ela se refere, por exemplo, você tem uma fístula de delgado ali colada na parede, aí eu acho que fica realmente mais difícil de conseguir sucesso com o tratamento. Em relação ao vácuo na pediatria, eu não coloquei isso na aula, quando eu fiquei nos Estados Unidos, a minha esposa, ela também é gastropediatra, ela fez um estágio lá no grupo do Children's Hospital e é o grupo que mais tem experiência com vácuo pediátrico nos Estados Unidos, então eu tive a oportunidade de acompanhar. E eles fazem bastante para atresia, depois que eles operam a atresia, eles já deixam o vácuo. tem até um estudo publicado pelo grupo deles, se chama Manfredi, então realmente o vácuo em pediatria ele funciona muito bem, então eu acho que parabéns pela iniciativa de começar, que eu acho que no Brasil ninguém está fazendo, então parabéns pela iniciativa. Só para a gente não perder o fio da meada, Diogo, porque tem mais uma pergunta que é relativa ao caso que você apresentou. A gente tem uma pergunta da participação do Dr. Flávio Ivano de Curitiba pelo Facebook e ele pergunta que no segundo caso que você mostrou que você chegou a sair com endoscópio através do orifício do dreano abdominal, se o vácuo não poderia ter sido instalado por via abdominal. A gente nunca faz isso, tá? O vácuo ele sempre, idealmente ele tem que estar no meio intraluminal, porque ali você está trazendo a parede, você está trazendo aquela coleção para ela se fechando e fechar o seu orifício do cólon. Às vezes você coloca o vácuo pela pele e você acaba fazendo o fluxo contrário. Então sempre que você, sempre a gente indica o vácuo intraluminal. Às vezes, muitas vezes é até mais fácil, né? Você tem uma fístula cutânea, você quer colocar o vácuo pela fístula cutânea. Mas a gente realmente não recomenda, a gente acha que não é adequado fazer isso. Obrigado. Bom, vou dar sequência então. Vai ter diversos casos para a gente discutir, do cada casinho tem um nuance diferente. Então vou falar um pouquinho do vácuo para esôfago, né? Para esôfago, isso eu até conversei com o Falcão antes, o Falcão tem bastante experiência com prótese, a gente pode até discutir. Isso é uma meta-análise que a gente publicou agora na gesto endóscope comparando a terapia endoscópica vácuo com o estente, uma revisão sistemática e meta-análise incluindo só estudos comparativos. Já tinha uma revisão dessa de uns quatro anos atrás e agora saiu mais um estudo, a gente atualizou a revisão. E veja que interessante, o vácuo, ele é melhor do que a prótese em todos os sentidos, tá? O vácuo, ele tem uma maior taxa de sucesso clínico, né? De fechamento dessas fístulas. Ele tem um tempo de tratamento menor, né? Muita gente alega que o vácuo pode ser um tempo de tratamento longo, mas na verdade ele é menor. Diminui a mortalidade e em relação aos efeitos adversos eles são similares, né? O vácuo e o estente são similares em relação ao efeito adverso. Esses efeitos adversos incluem sintomas de dor, desconforto, porque a gente sabe, né? Quem passa prótese sabe que a prótese dá um baita desconforto no paciente, principalmente essas próteses mais altas ou aquelas que acabam causando refluxo, né? Essas próteses bariátricas dão um refluxo absurdo. Então, realmente, o vácuo pra esôfago tem sido o nosso método padrão ouro. É óbvio que você não pode definir uma terapia como única, porque tem locais que você não tem a disponibilidade do vácuo, tem paciente que não aceita a sonda em hipótese alguma, então o vácuo acaba não sendo uma opção. Então, obviamente, todo caso tem que ser visto caso a caso. Esse é um casinho, comentei da prótese, então era uma fístula bariátrica, a gente passou a prótese, essa é a prótese bariátrica mesmo, aquela prótese mais longa e mais larga. O paciente, depois de 10 dias, ele voltou com líquido sanguinolento no dreno e a gente foi fazer a endoscopia desse paciente. E na endoscopia, a gente viu bastante coágulo de sangue e quando a gente foi limpar os coágulos, a gente achou essa perfuração esofágica para o mediastino. Esse paciente foi operado, você vê aí a prótese no esôfago, uma baita abertura no esôfago e esse paciente ficou internado na UTI e voltou para a gente e quando a gente foi fazer a endoscopia, ele tinha essa fístula direto para o mediastino, você vê ali o dreno mediastinal. Nessa época, a gente ainda não tinha conhecido o Flauber, a gente usava o vácuo com esponja mesmo, então você vê, já foi passado pelo nariz, retirado pela boca, a gente fez a esponja, fixa ela com o algodão e aí você vê uma dificuldade técnica muito maior em se passar o vácuo com a esponja. Aí o vídeo está editado, obviamente, a gente coloca dentro da cavidade e é incrível como o mediastino responde bem ao vácuo, esse tecido frouxo, ele responde muito bem, você vê nas fotos a granulação. E esse é o resultado final, o paciente foi curado com o vácuo. E depois o vídeo segue a fístula... Desculpa, a fístula gás que a gente acabou fechando por septotomia, mas não é o foco da aula. Fala, Falcão. Diogo, eu coloco já prótese há algum tempo e comecei a me interessar já por vácuo já nesses últimos anos, que eu vejo a diferença maior com o benefício. Primeiro é que, como você bem diz, marcou essas próteses, principalmente bariátricas, são algo, às vezes, por vezes, demoníacos, né? Existe uma taxa de úlcera, de complicação, de perfuração, que não é tão pequena. E segundo, que o vácuo em relação à prótese, ele já faz o efeito ali do toalete, né? Com a prótese, você é invariável. Você, na grande maioria ou na totalidade, você, o cliente, o paciente, tem que ser submetido à laparoscopia para drenar. Com o vácuo, a gente, algumas vezes, já tem que, já faz esse tipo de abordagem, né? Isso realmente faz toda a diferença. É, bom ponto que você tocou, Falcão, é exatamente isso, né? Quando a gente, o vácuo, muitas vezes, não, é até melhor quando a gente faz o vácuo, não ter a drenagem externa, porque a drenagem externa acaba te impedindo de fazer a pressão negativa. Então, uma das coisas que a gente brigou muito no começo é o paciente que vem com a drenagem externa, a gente coloca o vácuo e solicita que retire a externa. E os cirurgiões no começo morriam de medo até verem os resultados. Então, esse é um problema da prótese. Quando você vai colocar a prótese, você tem que ter uma drenagem, né? Você não pode simplesmente ocluir uma cavidade e contaminar o paciente. Então, esse é um outro ponto que tem que ser considerado. Então, seguindo no esôfago, essa é uma outra meta-análise. Essa é uma meta-análise recente desse ano também, ele colocou cinco estudos e ele demonstrou a mesma coisa que a gente, né? O vácuo, ele é superior no fechamento de fístulas, ele tem uma mortalidade menor. Nessa revisão, ele mostrou até menos efeitos adversos e menor tempo de duração. É interessante que aqui ele coloca números absolutos, 21% maior fechamento de fístulas, 12% menos de mortalidade, 24% a menos de efeito adverso e 14 dias a menos de tratamento. O que eu acho interessante desse 21% no fechamento de fístulas é exatamente o que a literatura mostra, né? A gente sabe que o estende ele tem uma taxa de sucesso em torno de 70%, 80% e o vácuo ele é acima de 90%. Então, realmente é isso que a literatura mostra. Diogo, desculpa. Vamos lá. Antes de sair do esôfago, tem mais uma pergunta da doutora Paula Elia, que ela fala que você comentou sobre a atresia de esôfago, o uso do vácuo na atresia de esôfago e que eles tiveram um caso em que cicatrizou, mas com uma estenose refratária acentuada. Se você tem alguma recomendação para o tratamento da estenose pós-vácuo, se dilata, bota prótese? Realmente, eu lembro que na pediatria eles realmente tinham bastante casos. O que eles faziam lá, que eu não sei se é uma conduta universal na pediatria, eles dilatavam agressivamente e se acabasse perfurando na dilatação, eles colocavam o vácuo novamente. Isso era uma terapia bem comum deles. Eles faziam bastante isso e também colocavam bastante prótese para essas estenoses. E normalmente essas crianças elas ficam entubadas, as crianças obviamente não toleram o vácuo ou a prótese quando são muito pequenas. E eu particularmente não tenho casos de estenose pós-vácuo. A gente tem um paciente do privado que era um esôfago também, que ele tinha quatro fístulas, foi uma área de ato bem trágica, até foi o doutor Eduardo que conduziu esse caso. Esse paciente teve uma diminuição do lume, a gente acabou dilatando ele com o salvarri, esse paciente está super bem. Então a gente não tem, mas eu acredito que a estenose do vácuo seja uma estenose como qualquer outra. A gente tem que tratar com dilatação com balão hidrostático, sonda de savarrir, eu acho que não foge muito disso não. Ô Diogo, e qual prótese que eles colocavam lá nessas crianças dos Estados Unidos? Geralmente biliar, né? Eles colocavam prótese biliar da pós-vão totalmente coberta. É, porque esse caso até eu ajudei a Paula lá no Fernandes Figueira, exatamente, e ela colocou uma prótese biliar coberta. Ah, eles usavam bóstol, né? Foi, já rodou. Só que a gente tirou a prótese e estenoseou cinco dias após. Realmente ficou uma estenose bem na sua cara. Agora é um longo e gueto, né? Que os focos eram longos, então isso dá muita atenção. Então, se você tem muita atenção na estenose, vocês compreendiam ou não? Mesmo assim, eles usam vácuo. Desculpa, repete a pergunta, falhou a internet. Quando tem muita tensão na estenose e a distância secundária a sua tensão, vocês chegam a contraindicar o vácuo, isso é uma contraindicação relativa ou não? Não, a gente não contraindica. Na verdade, a gente não contraindica. O que a gente observa até com o vácuo, muitas vezes até você ter aquela estenose bem angulada, a gente tem um caso bem marcante, até no gastron que a gente realizou, e até o cirurgião estava presente, ele queria porque queria colocar essa prótese, porque estava muito angulado, o vácuo não ia conseguir resolver e na verdade o vácuo quando ele promove essa cicatrização, muitas vezes ele acaba reangulando, recolocando no eixo. Então, a gente não contraindica os vácuos nesses casos, por sinal, eu acho até que o vácuo é o melhor tratamento para esses casos. Eu acho que vale a pena utilizar. Obrigado. Diogo, só para a gente, é porque está chovendo pergunta aqui, amigo. Eu acho que em relação à estrenose, você respondeu parte da pergunta do Dr. João Bosco Shadu Jr. de Uberlândia. Temos uma participação internacional, não colocou aqui qual é o local, mas está em espanhol, e pergunta qual o percentual de decência máxima que pode ser tratado e quantos dias costuma trocar sondas que você respondeu, a cada 7, 10 dias, não é isso? Na realidade, não tem uma decência máxima. Sempre que você tem a decência praticamente completa, a gente tem até um caso publicado até com o Newton do Rio de Janeiro, o paciente tinha uma decência completa, estava com a cavidade toda contaminada, a gente colocou o vácuo para fazer essa limpeza da cavidade, e depois de 3 dias dessa limpeza, o paciente já estava numa condição clínica melhor, a gente acabou colocando a prótese. Então, para esses casos praticamente completos, eu acho que a prótese funciona muito bem, mas não há contraindicação ao vácuo, você pode colocar uma sonda até mais longa entre as duas bocas anastomóticas, e o vácuo funciona também nesses casos sim, não tem nenhuma contraindicação. E a troca do vácuo é o que eu te falei, esse vácuo modificado que a gente tem utilizado, que a maioria das pessoas que tem feito no Brasil tem utilizado, dá para trocar a cada 7, 10 dias, tudo depende se está numa cavidade, se está diminuindo a cavidade ou não. E a esponja, eu não recomendo mais, a recomendação da literatura é 3 a 7, mas a gente teve caso que quando passa de 5 a 7 dias, realmente fica bem complicado de remover. Então, eu acho que no máximo 7 mesmo. agradecer a pergunta da doutora Ioli Marisa Scandon, direto da Cidade de México. E a doutora Líria Machado pergunta em relação ao vácuo do mediastino, quais os cuidados da proximidade com a horta, grandes vasos? A gente não teve nenhuma complicação, na literatura, realmente tem esses dois casos, que foram dois vácuos abdominais, que o paciente, uma fez uma fístula com a horta, um paciente foi tratado com prótese, endoprótese, e acabou não indo a óbito, e teve um óbito por hemorragia maciça. O que isso indica muito, eu particularmente não tive experiência com isso, é quando você vai colocar um vácuo, é você fazer uma tomografia para ver se realmente tem proximidade com algum grande vácuo, se você está com esse temor, aí vale a pena assim fazer essa tomografia. Tem um trabalho japonês que diz que para evitar esse contato com o vácuo, você coloca como se fossem os botões, o Flauber tem um caso desse, como se fossem os botões ao redor da sonda, esse botão acaba impedindo que a sonda faça o vácuo direto com a parede do vaso, e aí você evita de ter essa ruptura do vaso. Então a literatura já tem isso, o Flauber tem um caso que ele colocou como se fossem botões de camisa mesmo, eu particularmente não tenho experiência. Obrigado, Diogo. Então, para estômago e endoscopia bariátrica, a literatura, é o que a gente mais encontra na literatura de estômago, é agora após o sleeve, nesses últimos anos, as chuvas de sleeve, teve bastante trabalho, esse é um trabalho com o Open Pore Filme, que é como se fosse o nosso vácuo, mas custo mais elevado, e aí ele demonstra um sucesso clínico de 87%, é um tempo bem curto, um tempo de 9,8 dias, então é um trabalho bem interessante. Esse trabalho, esse autor, o Leeds, ele tem bastante experiência também, então aí nove fístulas e ele teve um sucesso de 100%. Então, para a fístula de sleeve, a gente também tem utilizado o vácuo e realmente funciona muito bem. A gente tem uns casos já no HC pós-bypass, infelizmente eu não encontrei os vídeos e as fotos a tempo. Eu gosto muito de fazer quando você tem um bypass, obviamente não quando você tem uma cavidade, mas se você tem aquela fistuletazinha na anastomose, a gente põe com a sonda trilúmina, é muito fácil de passar no bypass, deixa a sonda trilúmina alimentando na alça alimentar e deixa o vácuo ali no paut, pegando todo o paut, porque você consegue na trilúmina fazer um vácuo com 6 centímetros de extensão. Então, normalmente pega toda a anastomose até ali a transição esofagogástrica. E funciona muito bem, a gente até deixa esses pacientes com dieta líquida e funciona muito bem. E esse é um trabalho até curioso, para quem gosta tanto do vácuo quanto de estente, é um trabalho que ele fez o estente com o vácuo, ficou chamado de esponja over the estente, SOS. Eu, particularmente, não vejo o porquê de fazer isso, é muito bonito, você olha as imagens e realmente é interessante. Então, ele coloca o vácuo e depois do vácuo ele coloca a prótese. Eu não vejo necessidade, eu acho que o vácuo sozinho, nesses casos, teria talvez o mesmo sucesso clínico. Ele atingiu 100% aqui, obviamente, é um sucesso clínico alto, mas eu acho que o vácuo sozinho também conseguiria. Então, eu não... acho que é um custo muito elevado, nesse trabalho, ele fez a troca a cada cinco dias, você vê que ele tem uma média de sete trocas, então ele trocou sete vezes o estente. Então, para o Brasil, eu acho isso totalmente inviável. Agora, que a gente falou de bariátrica, o duodeno, isso é bastante interessante, o duodeno, eu tenho os casos bem ilustrativos de duodeno. Então, esse é um trabalho do LOSC, o LOSC é quem eu falei que é o alemão que tem a maior experiência com o vácuo no mundo. Ele que desenvolveu esse... Ele que começou a fazer o Open Pore Film e aí ele demonstra 11 fístulas do adenais de início imediato do vácuo. Então, na realidade, não é nem aquelas fístulas, é mais perfuração e algumas... perfuração durante os exames de CPRE e ele também tem algumas úlceras perfuradas. Então, ele inicia diretamente com o vácuo e ele teve um sucesso clínico de 100%. Por que o vácuo é muito bom? A gente sempre teve na endoscopia um problema em fechar a fistula do adenal por causa do alto débito. A gente sabe ali que tem todo dia um litro de secreção um milho pancreática sendo produzido e isso dificilmente a gente consegue fechar. As próteses não conseguem conter isso. A gente tem muita migração de prótese e a gente sabe que clipe também não funciona nesses casos. Então, antigamente os pacientes ficavam com NPP, jejum prolongado, jejunostomia e hoje em dia com o vácuo eu realmente acho que isso é um diferencial no tratamento desses pacientes. Então, vou mostrar um caso para vocês bem interessante. Esse é um caso do HC que até foi o Lera que fez esse caso. Um paciente de 50 anos com tumor maligno sincrônico em reto e colo esquerdo sendo de colo esquerdo um tumor avançado e o de reto tumor precoce. foi um caso bem bonito que a gente trabalhou em conjunto com a cirurgia a gente fez o ISD desse tumor de reto e o paciente foi encaminhado para a colectomia. Durante a cirurgia foi observado bastante aderência próximo ao anglo de trites e esse paciente acabou evoluindo com uma fície lá pós-operatória talvez na hora do descolamento dessas aderências. Então, no quarto dia esse paciente foi reoperado e nossa equipe não havia sido chamada nessa primeira fície então o paciente foi reoperado fizeram a ressecção da terceira e quarta porção do adenal e fizeram a anastomose do adeno jejunal. Só a gente vai chegar na parte profilática mas acho interessante falar eu vou mostrar a evolução desse caso mas já começa a refletir se a gente tivesse nesse momento colocado o vácuo profilático nesse paciente. Então, não foi colocado o vácuo profilático esse paciente no décimo dia de pós-operatório ele começou a ter a experiência de secreção bilhosa pelo dreno pelo dreno abdominal e aí sim foi solicitada a endoscopia. Então, quando a gente faz a endoscopia já tem uma tragédia a gente já vê a anastomose uma baita decência da anastomose na parte superior da tela você vê ali a anastomose onde deveria estar e você vê a decência ali bem aberta a gente joga o contraste você vê o tamanho do defeito da parede a cavidade se forma. Então, um paciente muito grave e a gente acabou fazendo o tratamento endoscópico com a vaca não tem o primeiro vídeo isso já é na segunda abordagem você vê como a fístula diminuiu a gente tinha colocado o intracavitário e aí você vê um defeito bem pequeno nessa situação nessa segunda situação o vácuo já não cabia então a gente colocou ele intraluminal só para evitar que a secreção do denal mantivesse o pertrito da fístula e aí na evolução desse paciente na terceira troca você vê que já está fechado a gente já não consegue encontrar o orifício e a gente obviamente fez o estudo contrastado para comprovar e realmente a gente fechou essa fístula então um caso desse que realmente mudou salvou a vida da paciente que se fosse reoperada certamente o desfecho poderia ser trágico então a paciente teve uma resolução da fístula só 14 dias depois do tratamento endoscópico e depois de 22 dias ela estava bastante debilitada por causa de NPP essa paciente acabou indo de alta o que a gente faz que até não foi feito nesse caso que esperou a resolução para dar dieta até por uma opção da cirurgia eu particularmente quando eu tenho fístula de trato gastrointestinal alto e eu estou com um vácuo intraluminal ou mesmo intracavitário dependendo do tamanho da coleção eu deixo o paciente com dieta líquida com líquido claro porque eu tenho a impressão que o próprio líquido ele acaba ajudando na limpeza muitas vezes fica aquela fibrina acaba entupindo o seu dreno e o próprio líquido você vê o paciente ele toma principalmente quando é esôfago o paciente ingere o líquido e você veja o vácuo aspirando então ele acaba até fazendo uma limpeza do pertuito e da área do defeito da parede então eu sempre deixo com dieta líquida já desde o início não na primeira semana não mas quando o paciente ainda está grave a gente dá aquela recuperada começa a granular aí eu acho que vale a pena entrar com o líquido esse é um outro caso de duodeno é um outro caso que mudou certamente o prognóstico do paciente o paciente com colângio carcinoma fez uma hepatéia direita e até em outro serviço ele veio para o nosso hospital privado para fazer o tratamento ele deu entrada com insepsi e aí a gente fez endoscopia você vê o tamanho dessa úlcera esse paciente a primeira endoscopia dele foi por HDA e aí depois a gente fez endoscopia fez atomo e viu que estava perfurado na endoscopia a gente já disse que estava perfurado não iriam operar esse paciente deixaram ele com IBP então eu sugeri o vácuo dois dias depois dessa primeira endoscopia foi até o primeiro vácuo que a gente fez no hospital privado e aí eu optei pela sonda trilúmina para poder alimentar o paciente até esse vídeo é o vídeo que eu já demonstrei então a gente mais uma vez corta o iobã multi perfura o iobã aí a gente enrola a gase e faz o iobã para fazer como se fosse o open pore film e aí mais uma vez a gente multi perfura sempre importante lembrar que tem que multi perfurar de novo e esse é o aspecto final a gente faz o teste na água você vê bastante líquido vindo está realmente funcionando o primeiro vídeo eu não tenho depois de sete dias olha a diferença do aspecto daquela parede totalmente perfurada para agora você vê o tecido de granulação bastante bastante granulado aí o paciente já não está em risco interessante que nessa primeira semana a gente já fez a tomografia e a coleção que ele tinha peri periperfuração tinha sido tratada então esse paciente nesse momento ele já estava muito bem clinicamente nesse momento eu já liberei a dieta líquida para o paciente como eu havia dito e aí é o vídeo demonstrando como a gente loca a sonda a trilúmina às vezes ela é mais difícil de passar porque ela é muito longa não sei se todos têm experiência com a trilúmina ela é bastante longa às vezes para descer ela é um pouquinho complicado e aí por fim a gente loca a sonda bem ali em cima do defeito deixei essa no piloro e você antes de tirar isso é uma boa dica a gente liga a expiração contínua porque quando você tira o aparelho às vezes tem a tendência da sonda subir junto e com o vácuo a própria sonda se prende ali e não sai e aí você vê a evolução é muito rápida a evolução desse paciente em 24 dias ele estava com aquela perfuração totalmente fechada então essas aí são as imagens em 24 dias você vê como muda o prognóstico do paciente e a tomografia você vê nenhuma coleção ao redor esse paciente evoluiu super bem e hoje em dia ele volta fazendo a escopia ele não tem mais nada então esses são os casos de duodeno que realmente eu acho que fazem a diferença e só para finalizar a apresentação na verdade eu vou mostrar a profilaxia ainda isso é só para finalizar os casos clínicos com vídeo que é casos extremos que a gente pode utilizar o vácuo como uma terapia realmente para salvar o paciente então esse vídeo é uma situação bem na verdade são várias fotos aqui é uma paciente de 62 anos também no hospital privado ela tem um lipossarcoma de 22 centímetros com invasão de diversas estruturas essa paciente ela foi multioperada em vários hospitais até que ela chegou no nosso hospital ela fez a laparotomia exploradora a colectomia direita excluíram o trânsito gástrico fizeram uma iliostomia terminal uma gastrectomia parcial e essa paciente na cirurgia não conseguiram fechar o dodeno dessa paciente então deixaram já um dreno com a ideia dele ser permanente nessa paciente tá essa paciente acabou evoluindo com uma decência também da iliostomia e além daquela fístula dodenal que já estava permanentemente drenada ela evoluiu com uma fístula jejum no cutâneo de autodébito por que autodébito? porque essa paciente se alimentava por vioral tá essa paciente ela sempre se recusou a usar a sonda naso enteral ela sabia obviamente que o quadro dela é um quadro terminal e era a única alegria dela ela já estava no hospital fazia três meses e ela falou eu quero comer eu quero morrer comendo e então a gente combinou com ela que a gente deixaria ela comer mas teria que ser uma dieta líquida no máximo pastosa algumas vezes mas nunca realmente se alimentar de comida sólida porque a Ed não conseguiria ajudá-lo então foi solicitada primeiramente para a gente uma endoscopia com gastrostomia descompressiva que foi quando a gente conheceu essa paciente então essa foi a primeira a primeira vez que a gente viu essa paciente então esse foi o dia que eu conheci a paciente uma situação realmente trágica bastante complexa e a gente fez endoscopia fizemos a gastrostomia descompressiva como nos foi solicitado e a gente acabou conversando com o cirurgião dizendo que a gente não acreditaria no sucesso da gastrostomia descompressiva e a gente deu algumas ideias para o cirurgião que acabou aceitando as nossas ideias até um pouco fora do comum que a gente teve nesse caso então você vê o aparelho ali saindo pela fístula jejum no cutânea então você vê uma situação bem crítica eu vou mostrar aqui com o mouse então aqui a fístula jejum no cutânea da paciente aqui ela tinha o vazamento da fístula dodenal apesar que estava drenado para cá e aqui ela tinha a densência da ileostomia então esse é o caso dessa paciente a gente acabou optando por fazer tamponar fechar a fístula jejum com o oclusor cardíaco a gente tem bastante experiência com o oclusor cardíaco eu acabei colocando aqui você vê ele na endoscopia e aqui você vê ele na visão aqui a visão externa aqui a visão endoscópica a gente fechou a fístula do jejum porque como ela tinha um alto débito isso escorria pela ferida dela e ela não conseguia trocar curativo ela fazia troca de curativo seis vezes por dia então o hospital estava com uma funcionária do curativo dedicada a ela porque cada troca levava em média de uma hora e meia então imagina a qualidade de vida dessa paciente então a nossa ideia mesmo era proporcionar qualidade para ela fazer com que ela reduzisse as trocas então essa foi a nossa ideia inicial e depois a gente pensou em fazer o vácuo só que ela não aceitou deixar o vácuo pela sonda naso enteral então a ideia que a gente teve a gente colocou o vácuo pela gastrostomia aqui existem várias dificuldades técnicas cada procedimento nosso a gente demorava realmente quase duas horas para o procedimento a gente começou utilizando a sonda trilúmina que a gente conseguia também nutrir melhor essa paciente então a sonda trilúmina ela não é fácil de passar pela gastrostomia de 24 frentes então para passar era muito 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 complexo a gente tinha que pegar com alça por endoscopia tracionar mas no final acabava dando certo e a gente para quem um dia precisar fazer isso a gente até lixava esse cabeçote branco da sonda para ela conseguir passar pela sonda de 24 frentes e aí a gente retirava pela boca como você vê aqui a gente montou o vácuo com gás e iobã fora da paciente e depois a gente recolocava por endoscopia o que também era extremamente trabalhoso porque depois que você monta o vácuo você não mais consegue tirar ele pela gastrostomia então se você não consegue tirar ele pela gastrostomia a gente tem que colocar ele por endoscopia pegando com uma pinça a extremidade distal e levando até a alça alimentar então realmente é um procedimento bastante complexo e esse é o aspecto final que ficava então ficava aqui o oclusor cardíaco aqui a gastrostomia e aqui a sonda de vácuo que a gente deixava aqui no trajeto da alça alimentar nessa sonda desce aqui e o que acontecia tudo que o paciente ingeria o vácuo aspirava o que passava o oclusor cardíaco conseguia fazer a barreira e aí até descia um pouco do alimento porque se fosse todo o alimento o oclusor cardíaco certamente não conseguiria segurar porque o oclusor cardíaco ele é muito bom para quando você tem fibrose e essa fístula a gente sabe essas fístulas jejunocutâneas elas são mais maleáveis e o oclusor cardíaco acaba até dilatando elas então para a fístula jejunal eu não gosto do oclusor cardíaco e aí você vê como essa paciente melhorou olha a melhora inacreditável da paciente até a ideostomia dela melhorou e aí o que aconteceu quando a gente conseguiu fazer isso essa paciente como ela já tinha a drenagem endodenal aqui essa fístula endodenal dela a gente conseguia tamponar com espuma não vazava por aqui e a paciente conseguiu então fazer um vácuo que se mantinha nessa região que eu estou circulando e deixar a ideostomia então a gente conseguiu melhorar a qualidade de vida dessa paciente de uma maneira absurda de 5 a 6 trocas do sistema por dia para uma vez por dia melhorando inclusive a qualidade de vida da enfermeira do curativo então realmente essa paciente ficou extremamente satisfeita com isso e essa paciente ela ainda está ela ainda está viva essa paciente e ela teve essa melhora importante agora na verdade ela já está em estado bem paliativo ela piorou muito então a gente até parou de fazer mas com certeza durante um período de 4 meses a gente foi bem benéfico para a paciente então às vezes em situação extrema o vácuo também pode ser útil então essa é a imagem comparando essa é a imagem pré-tratamento e essa é a imagem pós-tratamento então você vê aqui um tecido extremamente necrótico e aqui um tecido já granulado você vê a pele já praticamente você vê o tecido de granulação já na altura da pele então foi bastante efetivo por fim para finalizar a apresentação vou falar do vácuo profilático eu sou bastante entusiasta do vácuo profilático e vamos falar um pouquinho dele então o vácuo profilático ele começou a ser utilizado nas isquemias pós-esofagectomia e houve um sucesso clínico de 75% e interessante nesse estudo nesse estudo nessa série de casos que alguns pacientes desenvolveram a fístula mesmo com o vácuo mas o vácuo foi mantido e tratou a fístula então é bem interessante porque essa situação que você vê as fotos é claro que o paciente vai acabar evoluindo com uma fístula você está todo necrosado ali o tecido todo isquemiado então é bastante interessante uma duração de 16 dias que esse autor usou e não teve nenhuma complicação mas o que eu vejo nesse caso que o autor ele espera para começar o que eu vejo a minha visão do vácuo profilático é na hora da cirurgia ou um dia depois eu não espero isquemiar igual ele esperou porque aqui por mais que ele considere profilático aqui já tem uma isquemia aqui já é mais um tratamento como a gente fez naquela úlcera do Odeno então o que a gente tem feito é profilático então as indicações que a gente tem na realidade no HC a gente ainda não está conseguindo fazer muito desses casos porque o pessoal eles tem baixa taxa de fístula e acaba que os horários não acabam batendo então a gente tem um protocolo escrito a gente vai fazer mas ainda não conseguimos realmente iniciá-lo então no privado a gente tem feito com algumas equipes parceiras então o que a gente conversa com eles sempre que eles tem dúvida da qualidade da anastomose então por exemplo já teve um caso uma cirurgia uma colectomia com anastomose em reto baixo o grampeador falhou eles fizeram a mão eles viram que não ficou adequado chamaram a nossa equipe a gente fez o tratamento com o vácuo e o paciente na hora que a gente fez endoscopia a gente já viu que tinha falha na anastomose e o paciente depois de 3 dias já estava resolvido então a gente tem feito sempre nesses casos que eles acham a cirurgia complexa a gente faz principalmente quando tem falha do grampeamento a gente tem feito e em casos mais complexos então vou demonstrar um caso pra vocês infelizmente esses casos a gente acaba fazendo em centro cirúrgico ou na UTI no dia seguinte então o registro de fotos não fica bom mas eu consegui recuperar essas fotos um paciente de 26 anos um rapaz jovem totalmente saudável tinha uma área de ato grande estava em programação de operar e acabou enrolando pra operar e teve uma migração o estômago dele subiu intra-torácico todo o fundo do corpo gás e ele acabou fazendo uma isquemia esse paciente foi realizado uma cirurgia de emergência pra ele de madrugada por volta das 3 horas da manhã então uma cirurgia extremamente complexa e você faz uma cirurgia dessa de madrugada não estava a equipe completa do cirurgião que é um bom cirurgião ele fez sem ser com a instrumentadora dele também então ele realmente não estava confortável ele fez uma gastrectomia com a anastomose esofame jejunal e ele não estava confortável com a situação e me ligou pedindo se a gente podia ajudá-lo e a gente acabou fazendo esse exame de manhã a gente já fez o exame na UTI e olha como a gente encontra ele acabou a cirurgia por volta das 6 horas aqui tem até o horário da foto 11 horas da manhã a gente fez o exame então você vê o aspecto que estava obviamente esse paciente iria evoluir com uma necrose a gente já vê tudo necrosado aqui essas partes enegrecidas cheio de fibrina então um caso bem grave e aí a gente colocou o vácuo profilático nesse paciente normalmente o vácuo profilático ele fica por 3 dias mas aqui assim como no trabalho eu considerei ele já mais terapêutico então eu optei por deixar por 7 dias depois de 7 dias veja como é que está o aspecto da anastomose eu peço desculpa pela qualidade da foto isso aqui foi tirado do celular e aí você vê aqui já você consegue reconhecer a anastomose que no slide anterior você nem reconhecia onde estava a anastomose e aqui nesse momento eu retirei o vácuo e já liberei a dieta para o paciente o cirurgião ainda queria deixar mais uma semana mas aqui a gente já vê aqui já tem granulação aqui já está resolvido o problema e esse paciente acabou ficando super bem então esse aqui para você mais uma vez o pré e o pós então você no pré você não identifica a anastomose e no pós você vê aqui já a linha de a linha de sutura que você vê aqui até os fios então esse paciente acabou evoluindo muito bem então para finalizar a apresentação a terapia endoscópica vácuo ela é uma excelente ferramenta no tratamento seja de fístula de perfuração até de úlceras profundas eu gosto muito do vácuo eu acho que ele funciona muito bem o diagnóstico e o início do tratamento precoce é fundamental sempre o diagnóstico precoce então uma coisa que eu sempre toda aula que eu dou eu gosto de frisar eu particularmente tenho uma boa relação em todos os locais que eu trabalho com as equipes cirúrgicas a gente é muito próximo então sempre na hora do almoço você vai almoçar segundo um caso de vácuo com sucesso você põe na cabeça dele que qualquer fístula que ele tiver para ele te chamar o mais rápido possível porque às vezes ele espera vai resolver sozinho ele passa uma sonda ele te manda o paciente com 40 dias aí já está aquele trajeto cronificado a família já não está aguentando o paciente não está aguentando e aí acaba que fica difícil de tratar então sempre convencer os cirurgiões a chamar precocemente depois que você conseguir convencê-lo a chamar precocemente você convence ele a fazer o profilático depois na sequência isso eu acho que é o ideal e a terapia endoscópica vácuo ela é eficaz na aplicação profilática e eu acredito que isso vai reduzir custos hospitalares e modulidade do paciente o vácuo modificado que a gente faz ele é muito barato o ioban ele é caro mas a gente quando pega a gente corta ele várias vezes dá para utilizar várias vezes uma sonda nasogássica e uma gássica tem um custo de menos de cinco reais para o hospital então ele é muito barato dá para conectar ele na própria parede a gente vai falar disso na discussão e eu acho que é muito válido e como eu disse no começo da aula a equipe multidisciplinar é sempre essencial para a gente tratar esse paciente diminuir a morte e mortalidade e aumentar a taxa de sucesso no tratamento então é isso que eu tinha para falar sobre o sobre o tratamento endoscópico com a vácuo mostrar um pouquinho da nossa experiência mais uma vez eu agradeço a oportunidade parabenizo o Miguel o Falcão e o Djalma por esse evento muito obrigado obrigado Diogo excelente excelente apresentação acho que a gente não poderia esperar melhor eu quero registrar só aqui a participação do Dr. Guilherme Francisco Gomes de Curitiba e que ele fala que ele tem dois casos de estenose pós-vaca e a 3D esôfago e ele fala de injeção de corticoide pós-dilatação 2mg por quilo de peso em 4 sessões e ele diz que tem um artigo do Manfred dessa semana sobre isso João meus parabéns tinha certeza que você iria brilhar hoje é notório que o vácuo é a sua primeira escolha no tratamento das das fístulas bariátricas e esofágicas na verdade eu gosto muito do vácuo eu sempre procuro ofertar o vácuo porque eu realmente vejo nele um benefício muito grande mas na verdade eu ainda avalio muito por paciente sabe então assim um dos hospitais que a gente trabalha é um hospital que a gente acaba não indo diariamente tem hospital que a gente vai todo dia então nesses hospitais que a gente não vai diariamente às vezes você colocar um vácuo e não ter uma equipe tão especializada é meio complexo então por exemplo a gente fez um vácuo de um paciente que até eu troquei hoje o vácuo é um paciente extremamente grave psiquiátrico ele fez uma úlcera perfurada fizeram a rafia na cirurgia acabou abrindo a úlcera tem uma cavidade enorme de uns 6 centímetros e foi feito o vácuo nele a semana passada e hoje quando eu fui fazer a troca do vácuo tinha bastante tecido de granulação foi muito benéfico o paciente está bem melhor clinicamente vai ser até estubado e hoje quando eu fui trocar o vácuo a hora que eu cheguei lá o vácuo estava todo colabado a sonda toda torcida ou seja ele não estava funcionando agora desde quando ele estava desse jeito então por isso que eu digo que tem que fazer o segmento então eu acho que se você não é capaz de seguir o paciente adequadamente ou você não tem uma equipe de residente ou uma equipe que saiba manusear aí eu não acho o vácuo uma boa ideia mas sempre que você tem equipe eu acho que vale a pena ofertar e quando você faz a opção para o tratamento combinado existe algum você tem algum caso mais emblemático tratamento combinado com prótese vácuo com prótese vácuo eu não tenho nenhum caso que eu coloquei o vácuo e a prótese o que a gente tem são casos que a gente utilizou a prótese e acabou falhando e a gente acabou migrando para a utilização do vácuo e tem alguns casos que acabou sendo sendo sucesso e o que a gente tem também é casos de vácuo que acabaram não fechando mas o fato só de ter mantido ali a fístula limpa o paciente não ter problema acabou epitalizando o trajeto e eu coloquei o oclusor cardíaco depois com sucesso então acabou ajudando nesse sentido meus poucos casos de vácuo foram falha na prótese sim logo depois a gente teve sucesso em relação a prótese ao tratamento da fístula de sleeve eu ainda vejo a prótese com bons olhos porque mesmo nesse relato que com o vácuo retifica ali eu acho que além de vedar o vazamento ele ainda trata a possível causa principal que é a estenose eu ainda vejo aí principalmente a prótese como uma boa ferramenta eu acho a prótese uma ótima ferramenta também para sleeve tem essa prótese bariátrica nova quando a gente escreveu o trabalho publicou na Soard você também tem casos o que acontece é o seguinte essa prótese bariátrica nova pelo tamanho muito grande acabou que teve bastante complicação até mais do que a prótese esofágica comum eu tive agora pouco tempo você lembra não chegou a ser uma complicação mas iria se tornar iria se tornar se você não tirasse ela a tempo então por esse motivo agora a empresa mudou um pouco o design da prótese então a gente precisa avaliar novamente essa prótese com design novo os casos que eu mostrei você viu a gente teve essa perfuração que a gente acabou tratando com vácuo depois por causa dessa prótese e a gente teve também um caso de migração que essa prótese acabou migrando a gente fez enteroscopia chegou na prótese mas ela era muito grande a gente não removeu então a gente ficou com uma a gente acabou os nossos casos a gente não foi tão feliz quanto a maioria das pessoas é mas com certeza a prótese é útil nesses casos e deve ser utilizada também é uma boa opção eu acho que a tendência vai mudar material da prótese vai ser absorvível alguma coisa assim mas o vácuo realmente vem ganhando espaço um espaço importante nesse tratamento vou aproveitar aqui a presença do doutor Eduardo a experiência dele você quer fazer algum comentário falar alguma coisa na verdade eu ia comentar que hoje em dia eu só uso prótese metálica ou dispensível para tratar a fístula quando é fístula aguda quando ela tem menos de 7 dias mais do que 7 dias eu não ponho e no sleeve antes de eu definir qual é a conduta que eu vou tomar a coisa mais relevante na fístula do sleeve é você entender se tem alguma alteração morfológica importante da cirurgia se você tem uma torção uma formação de um twist não adianta você fechar fístula você tem que tratar esse sítio de obstrução aí a gente tem que agregar o que a gente está fazendo hoje em dia que é bem interessante é fazer a tunelização como se fosse um G-POIN para a pilaroplastia a gente faz a tunelização corta toda a linha de sutura naquela parte que está relacionada à torção com isso a gente corrige a questão anatômica e aí sim a gente vai tratar a fístula como nesse momento que você faz essa intervenção você vai modificar a pressão intragássica isso faz com que a fístula feche então no sleeve é um capítulo a parte o sleeve é muito importante a gente entender a morfologia pós-cirúrgica então essa é uma dica boa para quem for tratar aquilo que está mantido no eixo que não tem torção que não tem estenose a prótese vai muito bem aquilo que tem alteração anatômica fundamentada esquece que não vai resolver colocar a prótese aí que você tem risco porque a prótese ela nunca vai ficar no eixo adequadamente ela vai esquemiar a parede de esôfrica e ela vai perfurar que foi o erro técnico que a gente cometeu naquele caso que teve a perfuração quando a gente tentou tratar a fístula gássica com aquela omega-stent na realidade Falco foi exatamente o que aconteceu com o seu caso que era uma atorção muito importante acabou colocando a prótese e ela acabou pressionando muito a parede refratária a 5 dilatações e acabou quase perfurando então realmente é importante sempre avaliar a morfologia mesmo Jogo tem uma pergunta aqui do Dr. Júlio Lobo de Curitiba se em paciente grave você acha que o vácuo serve como uma terapia de resgate sim eu acho que para paciente grave eu acho que é a grande indicação do vácuo na verdade o fato da gente conseguir agora tanto do vácuo quanto do pig tail o fato da drenagem endoscópica interna é exatamente o pseudocisto eu acho que isso vai ser uma tendência antigamente você tinha um all-off necrosis muito antigamente era cirurgia depois passou para a drenagem percutânea e agora é endoscópica é o padrão ouro já tem vários já pode falar melhor de qualquer um já tem vários estudos randomizados até o sistemático metanálise que mostram que a endoscopia é o padrão ouro então para mim é o que vai acontecer com as fístulas com as fístulas também pós cirurgia bariátrica por exemplo antigamente todo mundo era reabordado cirurgicamente depois começou a drenagem percutânea e hoje em dia a gente consegue dilatar até aquela fístula pequena entrar na cavidade fazer a lavagem e fazer a drenagem interna a gente pode colocar tanto o pig tail quanto o vácuo então eu acho que para paciente grave aqueles pacientes com aquelas coleções enormes eu não vejo nada melhor do que a endoscopia porque é minimamente invasivo o paciente tem muito menos incômodo do que ser reoperado do que ficar com dreno externo então eu acho que a drenagem endoscópica interna para esses casos obviamente cada caso é um caso mas eu acho que funciona muito bem e vai virar um padrão único Diogo teve um caso há um tempo que me chamaram um paciente com uma tumoração esofágica foi submetido a radioterapia e aquilo não era uma fístula já tinha era uns oito centímetros a gente entrei e já não consegui identificar muita dificuldade eu consegui identificar e já entrava no mediastino ali não tinha o que fazer nesse caso valeria a pena ou só em caso de complicações cirúrgicas? Na verdade para tumor maligno a gente nunca utilizou porque para esses tumores malignos a endoscopia acaba que a gente não é efetivo mesmo até em sangramento a gente sabe que sempre acaba sendo algo temporário eu não tenho experiência em utilizar em tumor maligno você disse que estava invadindo a traqueia ou invadindo para a mediastino? Não, não, não é a cavidade você não estava invadindo a traqueia nesse caso obviamente nem vi o caso não vi as fotos mas talvez uma prótese metálica só para tentar religar o trajeto e o paciente poder se alimentar eu acho que seria uma opção bem viável é, essa seria minha opção só que o paciente faleceu já em várias após porque o vácuo ali já é um tecido já é uma neoplasia maligna ele não vai conseguir gerar a granulação ali não vai conseguir a cicatrização então para esse caso eu teria usado prótese mesmo deixa eu te fazer uma pergunta aqui existe alguma alguma publicação não sei a experiência sua vale a pena o vácuo para a parte biliar explicar por que me chamaram outro dia para fazer uma CPRR um rapaz jovem 35 anos sofreu um trauma de automobilístico a princípio não foi diagnosticado e depois de um tempo ele apareceu com bilioma dor abdominal botaram na sala era um bilioma não identificaram o local do extravasamento de bili deixaram um dreno só que o dreno não parava de drenar pediram para fazer uma CPRR na CPRR é a gente via um extravasamento que parecia ser bem periférico é lobo esquerdo do segmento 4 segmento 2 alguma coisa desse tipo eu vou dizer que eu cocei para botar um vácuo eu falei vamos botar um vácuo lá dentro daquela hepática esquerda ver o que vai acontecer mas aí não cheguei a fazer fiz só a papilotomia e o paciente melhorou mas cheguei a pensar não sei se existe alguma coisa nesse sentido se você tem algum conhecimento disso tem poucos relatos na literatura o LOSC o alemão ele já tem relato de tudo onde você imagina ele já colocou vácuo então ele tem relato até em anastomose pancreato jejunal que tinha fístula ele colocou vácuo tem relato de tudo mas assim trabalhos grandes não tem e quem a gente nunca fez em biliária a gente até tem umas ideias de fazer o que o Flauber já fez foi uma vez que perfurou numa CPRE e aí ele colocou uma prótese plástica e conectou ao vácuo e funcionou então é uma ideia assim eu particularmente acho que foi muito bem obviamente a pressão tem que ser muito menor a gente não pode colocar menos 150 de pressão na via biliar mas a gente só vê essa pressão mas eu acho que uma pressão adequada ali eu acho que pode ser benéfico sim a gente ainda não tem essa experiência mas a gente também tem essa ideia de trabalhar nisso beleza aí uma outra coisa que vendo tuas imagens aqui me vem na cabeça a gente vai elucubrando às vezes vai surgindo alguma coisa será que isso pode ser um tratamento futuro para uma úlcera perfurada porque esse caso do esse caso do que eu falei agora que eu troquei o vácuo hoje é uma úlcera perfurada né úlcera perfurada e úlcera profunda não perfurada né eu acho que para úlcera profunda vai muito bem tem a gente sabe né é que as pessoas falam já estão esses dias a gente teve uma discussão aí num grupo de endoscopia aí as pessoas aí já é forçar mas na realidade quem realmente faz endoscopia e tem experiência a gente às vezes pega aquelas úlceras dodenais que ocupam todo o bulbo a gente sabe que essas úlceras não fecham não adianta dar inibidor aqueles pacientes idosos internados em UTI esses pacientes a gente repete a endoscopia mensalmente eles sangrando sangrando então igual esse caso que eu mostrei do bulbo eu acho que para essas úlceras profundas eu acho que vai muito bem o vácuo sim para estimular a granulação e para perfuração a gente tem esse caso que a gente até fiz a troca do vácuo hoje era uma úlcera perfurada então uma baita cavidade e realmente está granulando e eu tenho certeza que esse paciente vai responder quem sabe no ano que vem eu não mostro o vídeo dele beleza só vou botar a última coisa aqui e eu acho que você falou uma coisa importante que é a equipe multidisciplinar e que tenha consciência eu tive dois casos aqui no hospital aqui da faculdade o primeiro que com 3, 4 dias não estava não estava mais funcionando aí o pessoal sem comunicar nada tirou o vácuo porque não adiantava nada não deu nem tempo de começar a paciente melhorou clinicamente melhorou a leucocitose era uma fístula coloretal de anastomose e aí o pessoal ah não está dando certo tirou e a outra foi que é uma paciente um quadro muito semelhante e que quando eu fui ver tinha andado alto a paciente porque ela estava ótima tiraram o vácuo dela alta a paciente é tem que tomar cuidado o que é o eu sempre costumo tirar o vácuo eu até faço por endoscopia porque se você realmente você tem que deixar claro para as pessoas que é até perigoso puxar o vácuo porque por exemplo se você está com a esponja e ela está bastante ali então é muito ruim de tirar com esse modelo novo que a gente está utilizando a gente não tem mais dificuldade mas uma dica até boa observação é quando você vai tirar o vácuo a primeira coisa que você deve fazer é desconectar o vácuo você desconecta o vácuo e aí a gente infunde com seringa você infunde bastante líquido para ele soltando da parede aí você entra com o gastro e jogando líquido você retira com essa nova para ser bem sincero a gente não tem tido essa dificuldade porque ela realmente não adere isso é uma coisa que a gente não discutiu antes de finalizar que tem bastante gente que está fazendo o vácuo a gente normalmente coloca na máquina de pressão de vácuo na máquina habitual mas isso tem um custo hospitalar normalmente se cobra um por dia uma taxa que o hospital cobra e a gente deixa uma pressão de menos 125 a técnica que o Flaubert escreveu que é o que a gente tem feito inclusive nesse paciente de hoje foi a que eu fiz a gente conecta o vácuo você põe a sonda por exemplo nasal conecta no frasco mesmo do aspirador igual o aspirador que a gente usa no endoscópio e conecta na parede aí você obviamente não teria uma pressão controlada porque aquela pressão na parede ela não é fidedigna aquelas máquinas elas não funcionam bem e além do mais elas são instáveis muitas vezes você tem um fluxo mais alto um fluxo mais baixo então você pega um gelcro de 20 que é aquele gelcro rosinha e você fura a sonda com esse gelcro e deixa o gelcro você tira a agulha e deixa a parte plástica do gelcro 20 aquele gelcro rosinha com isso a pressão ali ela vai ficar entre 75 e 125 Flauber ele estudou isso com o pessoal da física da universidade dele então realmente você consegue manter essa pressão estável uma outra coisa que eu gosto muito de deixar isso é porque muitas vezes é o que eu te falei as pessoas não tem experiência quando esse paciente fica numa UTI troca-se o turno toda hora ninguém passa o plantel explicando como funciona então uma maneira fácil de ensinar é para o próprio paciente quando ele não está entubado é colocar o dedo no gelcro e se aspirar o dedo dele é porque está aspirando então é uma maneira de você testar se está funcionando então eu gosto muito disso e obviamente quando você tem a máquina a máquina te avisa para quem não tem experiência com a máquina do vácuo a máquina tem uma pressão que você calcula e se está obstruído a máquina inclusive fica pitando esse é um dos motivos também que eu não gosto muito da máquina a sua vida torna um inferno a máquina pita eles te ligam você arruma ela pita então eu não gosto da máquina por esse motivo mas é uma opção e você tem um controle melhor realmente com a máquina Diogo muita gente parabenizando tanto por aqui quanto pelo Facebook eu queria mais uma vez agradecer a brilhante palestra que você deu acho que foi extremamente informativo extremamente ilustrativo e agradecer a presença aqui na minha primeira sessão como presidente da Sobed mais uma vez agradecer a sua participação agradecer Falcão meu amigo aí pela moderação junto com a gente agradecer a todos a presença se não houver mais pergunta acho que a gente pode encerrar e mais uma vez agradecer a participação doutor Eduardo muito obrigado pela sua presença aqui muito significativa para a gente tá Djalma pessoal obrigado por tudo aí abraço a todos obrigado vamos começar estamos começando parabéns Ju parabéns 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 doutor Eduardo obrigado Falcão até mais de João obrigado parabéns Edu Miguel sucesso meu amigo Neto obrigado querida grande presidente obrigado presidente